E aí galera, quem fala é o Mateu E a gente vai jogar dois joguinhos Regal, começando Com um joguinho de Bacon Tipo, deixar o bacon onde ele deve Estar, tipo, tem É muito louco esse jogo, vocês vão ver E a gente vai jogar mais um outro jogo Não, não é esse Ai, não é esse Já volto, galera Voltei, galera A gente vai jogar Esse joguinho aqui Vai, começou Eu falei pra vocês o jogo do bacon Tem que cair dentro do chips Ai, ai Ai Vamos Conseguimos Ah não, é sério Ah não Não é o que eu tô pensando não, né Não é esse que eu tô pensando não, né Não Tem que cair dentro da boca O cachorro Ah, quase Vai, cachorro Ah, tem que cair na cabeça Vou tentar na cabeça primeiro E aí Ah, tem que cair no cachorro Me ajuda Me ajuda Ajuda, cachorro Cachorro Aê, foi Vou até tirar uma foto Não deu Esse não deu também Vai Ficou até que bonitinho Ai, isso é muito difícil Mas eu já sei uma técnica Não, tem que ir ali em cima Aê, consegui Yes I'm not monkey Monkey does work Legal essa musiquinha I'm not monkey Monkey does work Um, yes Watch Larry Aê, foi Ah não, agora em cima do gatito Em cima do gatito Em cima do gatito Ah I'm not monkey Monkey does square I'm not monkey Monkey does square Aê Ah, não foi Meu Deus Meu Deus Ah não, bacon dentro da privada? Como assim? De primeira, mas eu não entendi não, né? Pronto Eu não entendi nada E aí Manquei Manquei da square Vem em cima ali dele Tadinho do porco Você machucou Aê Manquei Manquei da square Ah Meu Deus Aê Meu Deus Meu Deus Aê Vou depois mandar essa foto pro meu irmão Ah Ai, quase Gente, quem puder se inscrever no meu canal Se inscreve, por favor E também, se você não tem conta É só você fazer seu login aqui no YouTube E ver meu vídeo E se inscrever no canal E deixar seu like Aqui Mocê Tadinho Ah 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 I'm Quiet Ué, é um pinche. Eu vou tentar assustar minha irmã. 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 Calma, calma. 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 Calma, calma. E aí 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 Olha gente a gente quando a gente chegar até 10 mil a gente vai conseguir começar a fazer lá e isso depende de vocês E aí 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 Imagina ficar embaixo E aí Que isso mesmo que eu tô pensando um anel eu não sei E aí E aí E aí E aí Consegui Consegui E aí E aí E aí E aí A gente Será que eu vou Gente Vocês comentam aqui embaixo se eu vou Deixa Se eu vou ou não Deixa no comentário aqui E aí 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 Fala um amigo Fala um amigo Fala um amigo E aí 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 Ah Mas agora não foi né E aí 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 Tem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos jogar outro jogo agora E aí Vamos jogar esse aqui de youtuber Vai Olha o cachorrinho Que isso? Não Pronto É Ah Ah, vou pôr na vida real, né? Vai Vai logo Desse nome aí Muito obrigado Vai Vamos clicar na tela, gente Todo mundo clica no like E nos inscreve no canal Vamos Como? O que é isso? Oh, não! Ah! Meu Deus! Ah! Vamos falar sobre cães Já volto Vão, vão, vão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, eu tenho que ficar ficando na terra. Tchau. Tchau, 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 tchau.